Estão gostando da nova escola? Sim! Agora é procurar, sei lá, da carteira, né? Aqui o local, para que vocês possam receber essas carteiras novas. E agora vocês vão receber a farda de vocês. Depois vocês vão receber a mochila com paderno também. Caderno, borracha, régua, lápis. Então vai ser emprego também para vocês. Hoje vocês vão receber o fardamento. A partir de agora, todo mundo fardado. Só vai entrar na escola quem tiver fardado. E aí, eu descer para a professora. A professora, ela é um exemplo para vocês. Ela é quem está aqui exatamente para passar os conhecimentos para vocês. Está aqui no dia a dia de vocês. E a nova escola de vocês, a nova escola que nós entregamos, no padrão que vocês estão vendo, então aqui, zelem por ela. Isso aqui foi o dinheiro dos pais de vocês. Então zelem por isso aqui. Isso teve um custo. E esse custo foi dos impostos dos pais de vocês. Então zelem. Isso aqui é um patrimônio de vocês. Eu digo, amém. Qual o computador? Amém. Amém.